Olá e bem-vindos a todos. Se você acha sua vida difícil, é hora de mudar a sua percepção, porque hoje vamos falar sobre o animal que leva o prêmio pela vida mais difícil, o hipopótamo. Este gigante pode fazer com que suas férias no mar pareçam um inferno. Mas não se preocupe, vamos esclarecer as 10 razões pelas quais suas vidas são um desafio diário. Imagine ser perseguido por caçadores com armas só porque você tem presas de marfim muito procuradas no mercado negro. Os hipopótamos podem se defender bem na água, mas na terra estão completamente indefesos, o que os torna muito vulneráveis aos caçadores furtivos. É por isso que eles devem estar sempre em guarda e viver com medo. Mas isso não é tudo. Os hipopótamos são animais muito sociais e vivem em grandes famílias nos pântanos e rios da África. Portanto, imagine o caos que ocorre quando um membro da família é capturado por caçadores. Os hipopótamos restantes são deixados para se defenderem, desprotegidos e sem o apoio do seu grupo. Eles são então ainda mais vulneráveis aos ataques dos caçadores furtivos. Além disso, os hipopótamos enfrentam outro problema. Sua carne é valorizada por seu sabor e textura, o que os torna ainda mais vulneráveis à caça. Eles estão sob uma ameaça dupla, tanto por suas presas quanto sua carne. É como ser perseguido por bandidos que não querem o seu relógio de ouro, mas fazer de você o almoço deles. Agora, imagine ter que viver em uma casa pequena quando você está acostumado a ter uma casa grande. É como ter que morar em uma caixa de sapato quando você mora num apartamento. Os hipopótamos são animais muito territoriais e precisam de espaço para se locomover e alimentar. Infelizmente, seu habitat natural está constantemente ameaçado pelo desmatamento e pela expansão humana. Os rios e áreas úmidas em que vivem são regularmente drenados para dar lugar a novos projetos de desenvolvimento, forçando-os a se mudarem para locais mais remotos e menos seguros. É como ser forçado a se mudar do seu grande apartamento para uma pequena favela na periferia da cidade. Além disso, os hipopótamos também têm que lidar com a poluição em seu ambiente. As águas em que eles vivem são frequentemente poluídas com lixo industrial e doméstico, que pode deixá-los doentes e impedi-los de se alimentarem adequadamente. É como ter que beber água poluída quando se está acostumado a beber água limpa e pura. Os hipopótamos são considerados um dos animais mais perigosos da África, mas nem sempre é culpa deles. Na verdade, eles entram frequentemente em conflito com os agricultores locais, que os consideram uma praga para suas plantações. Os hipopótamos são grandes comedores e podem facilmente devorar uma cultura inteira em um curto espaço de tempo. Portanto, os agricultores são forçados a caçá-los para proteger seus investimentos, no entanto, os hipopótamos não os aceitam muito bem e tendem a reagir muito dramaticamente. De repente, eles podem chutar toneladas de lama e água com sua poderosa cauda, enviando salpicos para todos os lados e inundando as colheitas. Os agricultores são então forçados a correr para suas colheitas e os hipopótamos podem fugir sorrindo. É uma cena muito cômica, mas também cara para os agricultores. Mas eles não são apenas ameaçados de morte pelos terríveis caçadores furtivos africanos. Os hipopótamos são frequentemente caçados por carne e pele, o que coloca em risco de extinção. É como ser perseguido constantemente por pessoas que querem te comer para o jantar. Imagine viver com esse medo constante de ser pego e ser transformado em um bife. Mas os caçadores furtivos não apenas os caçam, eles usam métodos cruéis e desumanos. Às vezes, eles montam armadilhas mortais para capturá-los, o que pode causar ferimentos graves e até mesmo a morte. É como estar constantemente ameaçado por armadilhas mortais em sua própria casa. Além disso, os caçadores furtivos também podem estar armados com armas e outras armas letais, tornando a vida ainda mais difícil. Eles estão sob constante pressão para se esconderem e escaparem dos caçadores. É como ter que se esconder e se mover constantemente para escapar de pessoas armadas que querem lhe fazer mal. Para piorar a situação, os hipopótamos competem o tempo todo por alimentos e habitat. Os hipopótamos são animais sociais e territoriais, o que significa que lutam constantemente pela comida e pelo espaço. Mas o problema não é apenas a quantidade, mas a qualidade. Eles se alimentam principalmente de capim, mas quando as gramíneas se tornam escassas, eles têm que se contentar em comer plantas menos nutritivas. É como ser forçado a comer alimentos de baixa qualidade todo dia. Não só alimenta um problema, mas o seu habitat. Eles são forçados a compartilhar seu espaço com outros animais, o que às vezes pode causar conflitos. É como ter que dividir um quarto com um elefante zangado. E como temos que dizer a verdade sobre essas grandes bestas de várias toneladas, a verdade é que os hipopótamos são bem agressivos. Eles são conhecidos por serem animais muito agressivos que não hesitam em atacar outros, inclusive os humanos, se se sentirem ameaçados. Imagine lutar constantemente com seus vizinhos para defender o seu território. Isso pode ser estressante, cansativo e até perigoso para os hipopótamos, que devem estar constantemente atentos para proteger suas próprias vidas e território. E não é apenas a agressividade deles que dificulta a vida dos hipopótamos, mas também o seu comportamento territorial. Eles são muito protetores do seu território e não toleram nenhuma intrusão. Imagine viver com um cão de guarda furioso que nunca o deixa entrar em casa. E isso pode ser estressante e até levar a confrontos violentos com outros animais que tentam compartilhar o mesmo território. Além disso, a agressividade e o comportamento territorial dos hipopótamos também podem causar problemas para as populações humanas vizinhas. Os hipopótamos podem atacar pessoas e animais domésticos perto do seu território, pondo em risco a vida dessas pessoas e animais. E para piorar para os hipopótamos, além de todas essas pequenas preocupações, tem também sua pele sensível e dieta específica. De fato, os hipopótamos têm uma pele muito sensível, que pode ser facilmente irritada e cortada quando se movimentam em seu habitat natural. Imagine ter uma pele tão fina como uma folha de papel e ter que caminhar através de água lamacenta e grama afiada. Isso pode ser doloroso e levar a infecções, e não apenas a sua pele que dificulta a vida deles, mas também a sua dieta rígida. Eles só podem comer grama, e eles têm que comer muito para manter a sua grande massa corporal. Imagine comer saladas todos os dias, no café da manhã, almoço e jantar. Não é muito variado. Além disso, encontrar grama de qualidade para se alimentar pode ser um desafio para os hipopótamos. Eles frequentemente têm que percorrer longas distâncias para encontrar comida, o que pode ser difícil e cansativo, e se não encontrarem grama suficiente, podem ficar desnutridos e até morrer. Como você provavelmente sabe, os hipopótamos são animais sociais e vivem em grupos chamados rebanhos. Isso pode parecer uma vantagem para eles, mas na verdade pode causar problemas. Primeiro de tudo, os hipopótamos têm que competir por comida e recursos. Há sempre um indivíduo mais forte e mais agressivo que domina o grupo, o que pode tornar a vida difícil para os outros membros do rebanho. Imagine tentar comer no refeitório da escola, mas ter que lutar com os outros estudantes para conseguir comida que você quer. Não é muito divertido. Além disso, os hipopótamos também têm que lidar com a pressão social para se encaixar na norma do grupo. Se você for um pouco diferente da norma, isso pode dificultar a vida. Os hipopótamos podem ser estigmatizados se sua aparência ou comportamento não corresponder ao que é considerado normal em seu grupo. Imagine ser o único a usar sapatos amarelos em um show de rock. Você se sentiria um pouco desconfortável, não é mesmo? Finalmente, os hipopótamos também têm que lidar com a rivalidade e o conflito entre os membros do grupo. Sempre haverá rivalidades sobre o poder e os recursos, o que pode causar conflito e tensão. Imagine ter que lutar pela última pizza em seu grupo de amigos. Não é muito divertido. De acordo com especialistas, nossos amigos hipopótamos amigáveis sofrem com a baixa autoestima. Sim, você ouviu bem. Os hipopótamos podem sofrer de baixa autoestima. Pode parecer estranho, mas é verdade. Primeiramente, os hipopótamos podem ser criticados por sua aparência física. Eles têm pele áspera e dentes frontais que podem assustar os outros animais. Imagine ser criticado por sua aparência física. Em segundo lugar, os hipopótamos podem ser criticados por seu comportamento. Eles podem ser vistos como agressivos e insociáveis, o que pode fazer com que outros animais não gostem deles. Finalmente, os hipopótamos podem ser criticados por seu estilo de vida. Eles passam a maior parte do seu tempo na água, o que pode torná-los difíceis de entender para os outros animais. Mas não se preocupe, eles ficam bem longe de qualquer forma. Além disso, eles têm muitos problemas para se locomover. Os hipopótamos são animais pesados e maciços, o que dificulta a sua locomoção. Imagine ter que mover um guarda-roupa pesado todos os dias. E isso pode ser exaustivo. Além disso, os hipopótamos são muito desajeitados em terra. Eles podem tropeçar e cair facilmente, o que pode ser muito embaraçoso para eles. Eles são muito pesados e podem afundar facilmente. Mas não se preocupe, porque o hipopótamo adulto não tem outro predador além dos humanos, devido ao seu tamanho. Os jovens podem ser predados por leões, hienas e crocodilos. Além disso, eles enfrentam também outros desafios, tais como terreno acidentado e áreas lamacentas. Andar em tais terrenos é difícil para eles devido ao seu peso e falta de flexibilidade. E a lama torna seus movimentos difíceis. Ou seja, a dificuldade de movimento pode tornar a vida muito difícil para eles. Entretanto, eles também desenvolveram estratégias para compensar a sua dificuldade de locomoção, como nadar ou correr rápido. Então aí está. Exploramos os desafios na vida de um hipopótamo e rimos de suas situações malucas. Mas é o momento de dizer adeus a este velho amigo. Espero que você tenha hoje aprendido uma lição sobre perseverança e fortaleza. Porque apesar de todas as dificuldades em suas vidas, eles continuam a nadar em águas agitadas. Portanto, da próxima vez que você ver um hipopótamo em um parque, não deixe de cumprimentá-los e desejar boa sorte em seus desafios. Porque, quem sabe, talvez um dia nós também enfrentaremos desafios tão assustadores quanto eles. E até a próxima vez que você vê um hipopótamo em 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 um hipopótamo.